Mais um bolero O jardim é minha flor Sem você o sol não briga, não Não tem luz na minha vida Não tem lua, companheira Não tem céu, não tem estrelas Sem você, minha querida Sem você o sol não briga, não Não tem luz na minha vida Não tem lua, companheira Não tem céu, não tem estrelas Sem você, minha querida Mais um bolero Eu componho pra você Para provar como é grande o meu amor E a minha vida se resume em querer Porque você é meu jardim e a minha flor Sem você o sol não briga, não Não tem luz na minha vida Não tem lua, companheira Não tem céu, não tem estrelas Sem você, minha querida Sem você o sol não briga, não Não tem luz na minha vida Não tem lua, companheira Não tem céu, não tem estrelas Sem você, minha querida Sem você o sol não briga, não Não tem luz na minha vida Não tem lua, companheira Não tem céu, não tem estrelas Sem você, minha querida Sem você o sol não briga, não Não tem luz na minha vida Não tem lua, companheira Não tem céu, não tem céu